O Atlético Paranaense recusou a maior proposta da história por um goleiro do futebol brasileiro. O Bento já vem sendo sondado e monitorado por muitos clubes do futebol europeu e agora surgiu uma sondagem mais forte nos últimos dias do Benfica de Portugal, que sinalizou o interesse de comprar o goleiro Bento por 10 milhões de euros, o que seria a maior transação por um goleiro. A história do futebol brasileiro, superando Alisson, que lá no Internacional foi vendido para a Roma em 2016 por 5 milhões de euros. O Atlético Paranaense não pretende perder Bento nessa temporada, nessa janela, no meio da temporada, sabendo que ainda tem competições importantes a disputar, tem o Campeonato Brasileiro, evidentemente, a segunda fase da Copa Libertadores, o mata-mata, e as quartas de final da Copa do Brasil. Bento é absolutamente fundamental para o Atlético Paranaense nesse momento e o clube prefere. Ter o retorno esportivo na parte mais importante da temporada para depois negociá-lo.